Hoje eu bebo todas Amigo garçom me leve pra casa Trabalho a semana inteira Não tenho tempo pra brincar Meus filhos já estão crescidos Mas tenho que cuidar Sou feliz com o que tenho Não posso me reclamar Agradeço tudo a Deus Por me ajudar Pelos meus filhos Pelos meus netos Tenho que trabalhar A semana inteira Bebo com meu dinheiro E se eu me embriagar Amigo garçom me leve pra casa Trabalho a semana inteira Trabalho a semana inteira Não tenho tempo pra brincar Meus filhos já estão crescidos Mas tenho que cuidar Sou feliz com o que tenho Não posso me reclamar Não posso me reclamar Agradeço tudo a Deus Por me ajudar Por me ajudar E se eu me embriagar E se eu me embriagar Garçom me leve pra casa Mas hoje eu bebo todas Mas hoje eu bebo todas Bebo com meu dinheiro E se eu me embriagar Garçom, amigo, me leve pra casa E se eu me embriagar